Olá meninas, tô entrando aqui um minutinho antes pra gente tá se organizando, tô colocando aqui os produtinhos enquanto vocês entram, eu vou organizando aqui minhas coisas, tá? Boa noite, quem for entrando vai falando de onde que você é, quem te convidou. Olá Camila, tudo bem? Deixa eu ir organizando, oi Denise, tudo bom? Vamos entrando, eu tô organizando aqui meus produtinhos pra gente, oi Adriana, oi Fernanda, minha chará. Oi menina, deixa eu ir na próxima aqui, eu mandei pra vocês, o microderm, oi boa noite, espero que vocês estejam já colocados filhos pra dormir, tranca a porta, pega o drink favorito de vocês, que agora a gente vai relaxar. Oi, oi, oi Raquel, boa noite. Vou desligar isso aqui. Se você, se a minha internet, oi Adriana, se a minha internet cair, eu entro de novo, tá? Eu tava fazendo uma outra live com a minha equipe esses dias, e a minha internet simplesmente fechou completamente o negócio e sumiu. Então, eu tive que entrar novamente. Eu vou ver se eu coloco os meus fones. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem, tá claro? Dá pra ouvir? Acho que é melhor com o microfone. Um produto que tá faltando aqui, um minuto. Oi, Carol, tudo bom? Deixa eu pegar aqui. Pronto, meninas. Faltava só esses dois, que eu não lembrava qual dos produtos que eu tinha mandado pra vocês. Eu vou colocar aqui pra gente ir falando deles. Boa noite, meninas. Obrigada. Bom, vou mostrar aqui uns presentinhos que eu separei pra gente tá fazendo sorteio. Tem vários deles. Alguém tá me mandando... Não tá conseguindo entrar. Carol, eu vou te fazer... Deixa eu ver. Tem alguém pedindo pra entrar. Deixa eu ver quem é que tá pedindo pra entrar. Pronto. Tinha três esperando pra entrar. Tudo de última hora, né? Todo mundo deixa pra entrar de última hora. Então, eu coloquei uns presentinhos aqui pra vocês. Pra fazer sorteio, tá? Durante a transmissão, eu vou tá colocando esses brindes pra sorteio. São produtos da Mary Kay. A maioria... Alguns maquiagem, outros produtos pra pele. Eu coloquei uns posts durante a semana. Oi, Nayara! Eu coloquei uns posts durante a semana aqui no grupo, onde vocês também podem tá entrando no sorteio através desses posts. Um é pra falar um pouquinho sobre você. O outro é o que você faria com seus 20 minutinhos. Então, todos esses posts, quando vocês comentarem, o nome de vocês vai pro sorteio desses produtos aqui. Oi, Gabriele! Tudo bem? Então, não deixem de comentar depois. Se vocês entraram hoje ou entraram agorinha, não deixem de voltar no post depois. São três, eu acho que são três. E façam um comentário lá pra vocês estarem colocando o nome de vocês nesse sorteio, tá? Essa semana eu vou tá enviando pra todas as ganhadoras. A gente vai ter seis sorteios. E aí, vocês vão tá recebendo em casa esses brindes, tá? Mas pra vocês participarem, pra eu não perder o negócio, sair o fio da meada, vocês comentem lá nessas três opções. E aqui durante a live também, a gente vai ter opções de vocês estarem ganhando brindes também, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero pedir pra vocês é se vocês já pegaram todos os samples, se tá tudo bonitinho aí na frente de vocês. Boa noite, meninas! Já pegaram tudo bonitinho que vocês receberam pelo correio. Papel, caneta, um bolzinho com água, se vocês não têm. É uma toalha também, porque a gente vai fazer um spa em casa, né? É como se todo mundo estivesse junto em casa ou tomando banho, tudo junto. Mas é impossível com esse coronavírus. Eu não tenho como ir na casa de vocês, mas geralmente eu vou. Então, a gente vai ter que improvisar fazendo live, tá? Então, quem não pegou, vocês podem ir pegar agora. Papel e caneta. Quando vocês pegarem papel e caneta, eu vou começar a explicar um jogo que a gente vai fazer. E amarram também o cabelo pra não molhar, eu não sei, eu coloco alguma coisa pra segurar o cabelo. Eu tenho o cabelo bem enrolado e eu aliso o meu cabelo, então a água tem que tá bem longe. Ok, tudo preparado? Ótimo! O papel e caneta, a primeira coisa que eu vou pedir pra vocês, pra vocês participarem desse, tudo pronto. Ai, que ótimo, meninas! Pra vocês estarem participando, eu vou pedir pra vocês fazerem no papel o jogo da velha, tá? Ou tic-tac-toe, né? Que a gente chama em inglês, tá? Faz o jogo da velha aí no papel. E esse jogo, como que a gente vai fazer o jogo da velha? Cada produto que eu for falando um pouquinho dele, no final da explicação de cada produto, eu vou falar o preço dele e explicar bonitinho tudo sobre aquele produto que você tá experimentando. Caso você queira comprar esse produto, se você quiser adquirir esse produto, você escreve o nomezinho dele aqui no espaço do jogo da velha. Quando você completar três, então você fez um jogo da velha, né? Tic-tac-toe. E aí você vai comentar, fazer nos comentários que você fez. Jogo da velha, jogo da velha, você completou uma linha, tá? Tanto faz se é assim ou se é assim. A primeira que completar uma linha vai estar ganhando um prêmio em produto automaticamente. Todas as outras, depois da primeira, vão entrar num sorteio pra outro prêmio, tá? Se chegar no final da festa e vocês tiverem completado tudo, você vai dizer Super Jogo da Velha. A primeira que responder é escrever Super Jogo da Velha, vai também ganhar um outro prêmio e todas as outras vão entrar no sorteio, tá? Se tiverem dúvidas, durante a sessão eu vou explicando como é. É claro, essa sessão é pra gente relaxar, se divertir, tirar um tempo pra gente, pra nós mesmas, né? De tanto estresse, eu não sei vocês, eu tenho criança, como vocês viram no meu post. Gente, eu tenho tido vários desafios em fazer o tal do homeschooling em casa com as minhas filhas. Um adora estudar, a outra já deita e rola no chão porque não quer fazer. Então tem sido um tempo bem complicado aqui na minha casa. Então meu intuito era mais pra gente se conhecer. Vocês me conheceram, porque eu não tô vendo vocês, né? Quem sabe depois desse coronavírus passar a gente faz uma noite de vinho e queijos. Mas enquanto a gente não pode, vocês podem aí sentar, relaxar, aprender um pouco mais sobre esses produtos que eu enviei pra vocês, experimentarem ele na pele de vocês também. E se divertir um pouco, dar risada. Ficou sem som. Será que sou eu que tô sem som? Alguém mais perdeu o som? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Será que é melhor que eu tire o fone de ouvido e vocês vão me escutar? Mais alguém tá sem me escutar? Menina, vocês estão me ouvindo? Pra mim tá com som. Tudo certo aqui. Nayara, pode ser o seu celular ou o seu computador. Se você quiser entrar e sair e entrar novamente, ah, beleza. Qualquer momento, se sair o som, vocês me avisam que eu tiro esse negócio aqui e eu falo sem ele, tá? Então, três coisas. Primeira coisa, eu queria agradecer por vocês me darem essa oportunidade de estar ensinando. E agradecer também a oportunidade das minhas consultoras que estão aqui nesse grupo, pra elas também estarem aprendendo sobre os produtos. Três coisas que a gente vai aprender hoje à noite. Uma, vocês vão aprender sobre os produtos. Segunda coisa, vocês vão aprender um pouco sobre a carreira e como que funciona a Mary Kay. E a terceira coisa, que é a mais importante, é vocês se divertirem, tá? Lembrando que não é obrigado, vocês não têm a obrigação de comprar nada, mas se vocês quiserem adquirir com a pessoa que te convidou, no caso eu ou alguma das minhas consultoras, vocês vão estar entrando em contato com elas depois. No final, eu vou enviar um formulário do feedback pra vocês me falarem o que vocês acharam, o que eu tenho que mudar, o que pode melhorar, porque isso tudo é uma coisa muito nova que tá acontecendo, né? Pelo menos pra mim, na minha carreira, como diretora da Mary Kay, em oito anos, fazendo uma sessão virtual sem ver as pessoas. Então, isso tudo é muito novo, então tenha um pouco de paciência. Se eu falar demais ou se faltou alguma coisa, se deu erro, me deixem lá no feedback pra eu estar sabendo e estar melhorando cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu mandei no formulário perguntar pra vocês qual era o tipo de pele, certo? Por quê? Porque a Mary Kay não é um produto pra qualquer tipo de pele, ou um produto pra todo tipo de pele, tá? A gente tem várias linhas específicas pro seu tipo de pele, tá? Eu vou falar um pouco das linhas que a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis. Tem seis linhas. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou começar a falar da linha Botânico, tá? Não, vou falar primeiro da linha de Acne, ok? Essa linha aqui. Vou pegar os produtinhos pra vocês verem. A linha de Acne, ela é composta de quatro produtos, tá? Sabonete, o tônico, o hidratante e esse produtinho aqui que você coloca em cima da Acne, tá? Essa linha aqui, a gente recomenda pra aquelas pessoas que têm acne cística ou que já sofrem com problema de acne desde a adolescência e a acne não foi embora. Ou pra aquela pessoa que na idade madura voltou a ter acne e ela tem bastante acne, tá? Ou se você tem filhos já na parte da adolescência que tem acne, que sofre com acne, essa vai ser a linha que a gente vai recomendar. Se você é uma pessoa que tem acne uma vez aqui e outra colar, que aparece de vez em quando, dois produtos que eu posso recomendar pra vocês. Um, que foi o que eu enviei pra vocês pelos correios, que é a máscara de carvão. A maioria de vocês recebeu a máscara de carvão pelos correios. As pessoas que têm acne de vez em quando ou na época do período, né, de menstruação, se aparecer a acne, passa a máscara de carvão uma vez na semana, espera uns três, quatro dias, aplica ela de novo. Eu vou ensinar como usar a máscara de carvão, agora eu tô falando só por cima, tá? Se vocês quiserem passar ela hoje à noite, ótimo, que eu quero saber como foi que a pele de vocês secou depois que usar a máscara de carvão. Eu passo ela no meu rosto inteiro, vocês estão vendo aqui que tem uma marquinha de uma espinha que tava aqui. Então, passo ela primeiro no meu rosto todo, quando eu tô vendo que tá começando a aparecer a espinha, três, quatro dias depois eu coloco só nos pontos onde a espinha tá pra terminar de secar, tá? Então, essa máscara de carvão pode ser... Ela é da linha de acne, ela pode ser outra pessoa, que não é preciso a pessoa ter acne constante pra usar a máscara de carvão. Um outro produto que você também pode usar, que não precisa ter uma acne constante pra usar a linha inteira, você pode usar esse produto aqui que chama o Spot. É uma solução pra você colocar direto na acne pra usar, tá? Então, esses dois são dessa linha, mas podem ser usados o tempo inteiro. A linha completa de acne é pra ser usada só quando você tem uma acne constante, tá bom? Tiverem dúvidas sobre a linha de acne, vocês podem colocar nos comentários e eu mando as informações pra vocês depois. No final, eu vou dar o preço de tudo, tá? Agora vai demorar muito se eu for em detalhes, mas todos os produtos estão na promoção hoje, então não se preocupem com o preço, vocês pesquisaram os preços. O primeiro que eu queria falar era sobre a linha de acne. A segunda linha... Lembrem, se vocês gostaram de algum desses produtos da linha de acne, escreve lá no Tic Tac Toe, tá bom? Então, a segunda linha da Mary Kay que eu vou falar sobre ela é a linha Botânico. É essa linha aqui, cor de rosa. Ela tem um cheiro delicioso, ela tem o sabonete, o tônico, o esfoliante e o hidratante. Ela é uma linha que não tem anti-idade, produto anti-idade. Ela é uma linha recomendada mais pras pessoas que tem pele sensível ou que estão na adolescência, que não precisa de um produto... Ê, Camila, deu certo! Ou que precisam de um produto anti-idade, não precisa de um produto anti-idade. Então, pra aquelas meninas de antes dos 20 anos, eu recomendaria a linha Botânico. Ela é feita de pitaia, por isso que ela tem um cheirinho delícia. E ela também, ela tem aloe vera nos ingredientes. Então, pra aquelas pessoas que são super alérgicas, a gente sempre gosta de lembrar quais são os ingredientes chaves dessa linha pra poder não causar nenhum... Se tem alergia à aloe vera ou à pitaia, não pode usar essa linha, tá? Mas ela é uma delícia, ela é super leve. Pra quem tem um adolescente que tá começando a ter uma pele oleosa, ela não tão agressiva quanto a linha de acne, mas pra um uso inicial do dia a dia, ela é excelente. Tá, meninas? Então, essa é a segunda linha, a linha Botânico. Oi, Vânia! Então, essa é a segunda linha que eu queria falar pra vocês. A terceira linha, eu não peguei, eu esqueci, mas é a linha masculina. Vocês podem acreditar, não sei se vocês sabem, mas a Mary Kay tem uma linha específica pros homens. Oi, Vânia! Tudo bom? Então, essa é a linha masculina. Ela tem o sabonete, tem o hidratante com protetor solar pros homens, pros maridos e namorados de vocês. Tem o hidratante pra rejeitos de olhos também, que é maravilhoso. E tem um creme de barbear e um pós-barba, tá? Então, é excelente. O hidratante também, meu marido adora. Eles fizeram ela desenvolvida pros homens, de tanto que eles usavam a linha das mulheres e não queriam usar o container rosinha, queriam usar o cinza. Então, eles fizeram a linha masculina, tá? Aqui, ó. Mais uma vez pra vocês verem. Eu devia ter pego, mas esqueci, vai pra próxima. A próxima linha que eu quero falar pra vocês é sobre a linha Naturale. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma das linhas mais novas da Mary Kay. Ela chama Mary Kay Naturale. Ela é feita de produtos derivados naturais 100%. A Mary Kay foi buscar esse selo do EcoSearch. Eles foram buscar fora, na Europa, pra poder certificar que os ingredientes dessa linha eram 100% naturais. Então, ela tem o sabonete, tem o óleo. Eu adoro esse óleo pra passar no cabelo, passar no rosto, nas cutículas. Eu passo em tudo que é lugar. O hidratante, esse aqui, ele é em forma de bastão, ó. Tá? Esse hidratante é excelente pra em eczema. Oi, Márcia! Conseguiu colocar as crianças pra dormir. E o esfoliante, ele é um esfoliante em pó. Essa linha é pra aquela pessoa que, por exemplo, adora fazer os produtos em casa. Aquelas misturas super naturais em casa e aí tem que usar, fazer e usar e pronto. Não dá pra conservar. Ou então pra aquela pessoa que tem uma pele extremamente sensível e que não pode usar nada. Ou as minhas filhas, por exemplo. Eu tenho duas meninas, uma de 8 e uma de 6. Elas usam essa linha Naturale pra lavar o rosto delas à noite. E usam o bastão de hidratante, principalmente no rosto e o óleo, os dois juntos, pra hidratar a pele. Porque elas têm bastante eczema. Então a gente previne que o eczema venha usando esses dois produtinhos aqui. Tá bom? Então essa linha Naturale eu indico pra quem tem pele super sensível, apesar dela não ter componentes anti-idade. Os derivados naturais que tem dentro dela, eles são alguns componentes... Conecta, agora eu estou na função ainda com o filho. Não tem problema, Ju. Vai ficar gravada. Então cuida do teu baby aí, porque ele é a prioridade. E assim que tu conseguir entrar, depois tu assiste o começo, se tu tiver perdido. Tá bom? Não tem problema não. A gente tudo tem filho, tudo é mãe. Estamos tudo nesse barco aí, minha filha. Então a linha Naturale é a segunda. A terceira linha, que é a que eu vou falar, que foi a que eu mandei pra vocês, é a linha Time Wise 3D. Essa linha aqui, cor de rosinha, que foi a que vocês receberam no correio, tá? Essa linha é a linha que eu uso, ela é recomendada pra usar a partir dos 20 anos até os 45, beirando os 50 anos, tá? Por exemplo, Fernanda, quando que eu faço a transição entre essa linha 3D pra linha Repair? A linha Repair é a linha dos 50 ou mais, tá? Quando que você faz essa transição? Primeira coisa, eu pergunto pra minha cliente duas coisas. Pra minha cliente que tem 50 ou mais. Você usa algum produto? Se ela me responde que sim, que ela usa todos os dias, religiosamente, ela já usa uma linha anti-idade, então tudo bem, ela vai poder usar a linha Repair, a pele dela não vai reagir a nada, vai adorar a linha Repair. Ou pra aquela cliente que tem mais de 50 anos e a pele é super desidratada, ela vai se adaptar super bem à linha Repair também. Mas se você tá nos seus 45, 50 anos e você não usa nada, é aquele tipo de pessoa que lava o rosto com água, não passa nada e agora quer cuidar das rugas. As linhas de expressão tão começando a incomodar, então quer cuidar delas. Então o que que você sugere? Eu sugiro que você comece com a linha 3D, porque a sua pele precisa se acostumar com um produto anti-idade pra depois pular pra linha Repair. Porque a linha Repair, ela é tipo assim, o Cadillac da linha anti-idade da Mary Kay, tá? Então ela tem retinol, ativação do colágeno. Se você já usa produtos anti-idade, você tem mais de 50 anos e uma pele super desidratada, ressecada, sua pele vai adorar a linha Repair. Se você tem mais de 50 anos, nunca usou nada e tem uma pele mista, por exemplo, você vai começar com a linha 3D e aí depois a gente muda você pra linha Repair, tá bom? Então, essas são as informações sobre as linhas da Mary Kay que a gente tem pra vocês terem uma noção. E a gente vai falar hoje especificamente da linha 3D, que foi a linha que eu enviei pra vocês pelos correios. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês encontrem aí nas amostras é... Eu mandei amostras de dois jeitos, porque eu só tinha 30 amostras pra mandar, mas a procura foi tão grande que eu fiquei com dó e acabei criando amostras pra poder mandar pra todo mundo, tá? Não dava tempo a Mary Kay me enviar... Não sei, cadê minha caixinha? A Mary Kay me enviar essas amostras, então eu acabei criando eu mesma, assim resolveu o meu problema. Então, alguns de vocês têm um container redondinho, né? Esse container tem escrito 4 em 1. Ou num plásticozinho Ziploc miniatura também tá escrito 4 em 1, tá? Esse 4 em 1 é o teu sabonete. Uma coisa super interessante na linha de cuidados com a pele da Mary Kay, essa 3D principalmente, ela é feita pra tipos de pele diferente, porque nem todo mundo, como eu disse, tem a mesma pele, na verdade. Alguns de vocês me escreveram. Eu tenho a pele mista e sensível, eu tenho a pele ressecada, eu tenho a pele com acne. Então, não é uma receita, vai dar pra todo mundo, tá? Então, por isso que eles fazem as coisas bem específicas. Por exemplo, essa linha tem pra pele normal a seca e tem pra pele mista a oleosa. Então, tem dois tipos, tá? Se você marcou lá no seu formulário que você tinha pele mista a oleosa, eu te mandei a fórmula correta, tá bom? Então, se você tem o 4 em 1, você vai começar, pegou o seu bolzinho, o seu potinho com água, você vai molhar a sua mão e você vai começar a molhar o seu rosto inteirinho, tá bom? Tiverem dúvidas, vão me perguntando. Depois que molhar o rosto um pouquinho, molha a mão, você vai pegar o seu 4 em 1 que tá no seu containerzinho. A quantidade é bem pouca. Eu vou colocar um pouco aqui no meu dedo pra vocês verem. Essa quantidade aqui é que dá pra passar no rosto inteiro, tá? No rosto e pescoço. Você não vai precisar mais do que isso. Então, às vezes, a quantidade que eu enviei dá pra usar até duas vezes, tá bom? Deixa eu pegar o papel aqui. Tá? Então, não precisa pegar todo o que tem aí. Pega ele, coloca assim na mão, juntinho, e começa a aplicar do queixo pra cima, em movimento circular. Por que a gente lava o rosto assim, Fernanda? Porque o poro, ele é um em cima do outro, assim, tá? E aí, a gente tem que abrir esse poro. Então, por isso que a gente vai lavando, assim, de baixo pra cima. Porque a gente tá abrindo o poro e lavando o rosto. Se não tá fazendo espuma, tá difícil de espalhar, porque você precisa de colocar mais água, tá? Eu não tô te vendo, mas eu tô te dando, assim, o que mais ou menos acontece nas minhas sessões. Então, adiciona mais água que vai fazer a espuma, tá? Então, lava o rosto inteiro. Se a gente tivesse junto, eu ia primeiro lavar os teus olhos com o demaquilante, ou com o meu ovedor de maquiagem da Mary Kay. Mas, como eu não tinha como enviar isso pelos correios, a gente vai começar pelo sabonete mesmo. Ele é 4 em 1 por quê? Ele tem 4 funções nessa linha. Ele vai lavar, esfoliar, tonificar e ele vai clarear a pele. Ele tem vitamina B3 dentro dele e ele vai fazer o clareamento da pele ao mesmo tempo que ele tá lavando. Esses açucarzinhos que você tá sentindo quando você tá lavando, ele vai dissolver, tá? Então, ele não é feito de plástico. Depois que você fez isso, você pode lavar o rosto e remover o seu 4 em 1. Eu não tô vendo nenhum comentário, vocês estão muito quietas. Me falem se vocês estão experimentando o negócio certo. Estão muito quietinhas, eu não tô mais vendo nada. Por favor, vocês estão aí. Me avisem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pedindo pra entrar. Lavaram o rosto? Agora, como é a noite, vocês têm duas opções, duas coisas que a gente pode fazer, tá? Eu enviei pra vocês três produtinhos extras de tratamento da pele, tá? Essa linha aqui, a 3D, não dá pra lavar e digitar. É por isso que eu esperei um pouquinho pra saber se tava todo mundo aí. Tá bom, vou esperar aqui um pouquinho. Vão lavando o rosto. Eu, mãe, enquanto isso, eu vou falando. Ai, que delícia! Eu tenho água. Então, vamos tim-tim, Nayara. Ontem foi dia de festa aqui em casa. A gente fez churrasco, assistiu a live do Bel, depois assistiu a live da Ivete e a gente dançou bastante, comeu bastante churrasco e se divertiu até meia-noite. É, tá prestando atenção, né, Tânia? Muito bem. Vânia, sorry. Vânia. Só não quero molhar o celular. O confusão, minha gente. Bom, enquanto vocês estão lavando o rosto, eu vou falar dos produtinhos extras que eu mandei, tá? Eu enviei uma máscara em gel pra vocês. Eu vou falar sobre ela. Eu enviei... Não, não enviei isso aqui não, Fernanda. Eu enviei a máscara de carvão, tá? Enviei a máscara de carvão. E eu enviei também... Lavei aqui. Pronto. E eu enviei também o tratamento de microdermabrasão pra vocês, tá? Enviei esses três produtinhos de tratamento. Eles são produtos extras. Eles não são feitos pra ser o amo churrasco. Eu também. Eu, quer dizer, eu também até eu mudar pra cá. Mas, porque quando faz... Derrete a neve, meu marido faz churrasco todo final de semana. Então, quando chega assim no verão, eu já não aguento mais o cheiro de picanha. Porque só faz isso todo final de semana. Enfim, vamos lá. Então, esses três aqui, que são de tratamento, eles não são feitos pra ser usados todos os dias, tá? Eles são feitos pra ser usados uma ou duas vezes por semana. Eu vou falar deles separadamente, tá bom? Eu pedi pra vocês lavarem o rosto primeiro, porque é importante o rosto tá limpo antes da gente fazer qualquer tratamento desses três aqui. Vocês vão escolher um pra fazer hoje. E aí, depois de dois, três dias, vocês podem escolher outro pra fazer. Como vão saber sobre eles, vai ficar super fácil de vocês decidirem o que vocês querem fazer primeiro, tá bom? Bom, esse, o 4 em 1 que eu falei sobre ele... É, a live vai ficar gravada aqui, Carol, não tem problema não. Elas não precisam se preocupar. A gente vai fazendo o follow up, vocês vão avisando pra gente o que vocês mais gostaram, tá? Esse, o 4 em 1, esse sabonete separado, individual, ele custa 32 dólares, tá? Tá? Ok? Então, só pra vocês saberem, caso vocês gostarem dele, coloca aí no Tic Tac Toe. É, vocês devem ter sentido um cheirinho quando vocês lavaram. E não sei se vocês notaram, todos os produtinhos que eu mandei pra vocês, tirando esses dois aqui, pelo menos da linha 3D, o do dia, o da noite, o dos olhos e o sabonete, eles não têm coadicionado. Os produtos da Mary Kay não têm fragrância adicionada ao produto. Ele não tem cor, quais são os 3 de tratamento? Os 3 de tratamento, a máscara de carvão, a máscara em gel e o microdermabrasão. Vou começar a falar deles, mas antes disso, uma observação. Eles não têm cor, eles não têm fragrância adicionada, eles não têm álcool e eles não têm óleo, tá? Nos ingredientes desses produtos, da linha da Mary Kay. Esse cheirinho que vocês sentiram, eles são de extratos vegetais e frutas. Um ingrediente super importante nessa linha 3D que eu enviei pra vocês experimentarem é o resveratrol. Eu não sei quem já ouviu falar desse produto, desse componente. Ele vem de extratos vegetais, tá? E o resveratrol, você pode encontrar ele... Quem me falou que tava tomando vinho? Nayara. O resveratrol, você pode encontrar ele no vinho e no chocolate também, tá? E o que esse produto tão famoso faz? Ele faz a reconstituição da célula. Então, quando você, por exemplo, a gente corta a plantinha porque ela tava morta ou porque ela tava amarelada, a gente corta e ela nasce de novo, é o resveratrol que faz isso. Então, a gente tem esse componente de resveratrol dentro dessa linha inteira 3D, que vai tá ajudando no combate anti-idade. Olha que maravilha! Ah, eu também amo resveratrol. Eu tenho... Antes da Mary Kay, vocês podem ver minha pele de pertinho. Eu tinha rosácea tipo 2, que rosácea tipo 2 vem com bastante espinha e eczema. Então, a minha pele coçava inteira e o resveratrol, por exemplo, que tem nessa linha, ajudou bastante a acalmar a minha pele e a minha pele voltou ao normal. Então, eu também amo resveratrol. Vamos lá! Qual que vocês vão escolher e experimentar hoje à noite? Vamos falar primeiro. Vou falar primeiro da máscara em gel, tá? Ela vem num envelopinho bonitinho, cor de rosa. Essa máscara em gel, ela é um gel super hidratante. Então, ela vai dar um boost de hidratação na tua pele. Sem a pele ficar oleosa, porque ela é em gel, a fórmula dela. Então, tanto a pessoa que tem a pele pingando óleo, quanto a pessoa que tem a pele super seca, ela pode usar essa máscara em gel. Pra aquela pessoa que tem uma pele seca e ela quer fazer um tratamento, por exemplo, com a máscara de carvão, que eu vou falar um pouquinho sobre a máscara de carvão, ela pode ser usada em conjunto, as duas, tá? Então, a máscara em gel, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar aquela pessoa a dar uma hidratação profunda na pele. Ela é pra ser usada duas vezes por semana. Você pode usar ela, depois que você lavou o rosto, você pode passar ela e você pode ir dormir com ela. E no outro dia, você remove a máscara. Ah, não, eu não quero dormir com a máscara. Você vai ver, quando você passar na pele, ela vai ser absorvida imediatamente. Você não vai sentir que tem nada na sua pele, tá? Você pode passar um pouquinho na sua mão pra você ver o que eu tô falando. E se você não quiser dormir com ela, você pode passar ela, deixar ela no rosto por 10 minutos e depois remover ela e passar o seu hidratante da noite e ir dormir, tá bom? Então, tem duas opções. Ou dorme com ela, ou passa ela por 10 minutos, tira e passa o hidratante, tá? Então, quando, por exemplo, você tem uma pele ressecada e quando você passa a maquiagem, você tá vendo, assim, descamar a pele, tá? Então, ela precisa de uma super hidratação. Essa máscara em gel vai resolver teu problema, vai te ajudar bastante, tá bom? E mesmo quem tem pele oleosa ou mista, muitas vezes a pele tá desidratada também, tá? Não é porque a pessoa tem uma pele oleosa que tem uma pele hidratada. Às vezes a pessoa tá desidratada. Então, essa máscara... Lembrando que a máscara em gel, ela não vai substituir o teu hidratante diurno ou noturno, tá? Ela é um tratamento pra ser feito uma a duas vezes por semana, ok? Pronto. Esse é o primeiro que vocês vão pensar se vocês vão usar ele hoje ou não. O segundo que eu vou falar, que é o que acompanha essa máscara, é a máscara de carvão, tá? Essa é o que ela vai fazer. Ela vai entrar no teu poro, tirar toda a oleosidade. Sabe aquele cravo, não sei se isso acontece só comigo, mas aquela espinha que fica interna e ela nunca sai e a pele fica super dolorida ao redor e aquele negócio que você não consegue nem sorrir que tá dolorido. A espinha interna. Eu tenho várias delas, essa daqui era uma delas que nunca saiu, só fez marcar a minha pele. Então, pra essas pessoas que têm esse problema, por exemplo, de espinha interna, a máscara de carvão vai secar essa espinha, o dolorido vai embora. Você passou a primeira vez, amanhã tu já não sente mais nada, tá? Se você tem pele super oleosa, poro aberto, espinha, você vai amar a máscara de carvão. Você vai notar uma coisa quando você passar ela. Você pode passar e ela pode ficar até 20 minutos no teu rosto, tá? Entre 10 a 20 minutos. O que que tem dentro dessa máscara? Ela é feita de alecrim, honeysuckles, eu não sei qual é a tradução, Carol, não sei se você consegue descobrir. Honeysuckles, é feito de mel, alguma coisa, não sei a tradução disso. Alecrim, honeysuckles e peppermint. Sim, ela vai ser boa pra isso também, Nayara, mas pros cravos pretinhos, você vai ver um resultado imediato com a microdermo. Eu vou já falar sobre ela. Mas a máscara de carvão também ajuda bastante. Ela limpa bem, tá? O que que ela vai fazer? Quando você passa no seu rosto, passa uma camada, não precisa ser uma camada transparente, tá? Mas também não precisa ser uma camada muito grossa. Se você tem uma pele mista e na sua zona T é super oleosa e a sua bochecha é super ressecada, eu aconselho passar a máscara de carvão na zona T e passar a máscara em gel ao mesmo tempo na bochecha, por exemplo, pra estar hidratando, tá? Aí isso se chama multimáscara. Você pode passar as duas ao mesmo tempo, tá? Passa a máscara de carvão aonde tá oleoso e onde tá ressecado pode passar a máscara em gel, ok? Ou faz como eu. Eu passo a máscara de carvão em tudo, tiro depois dos 20 minutos e eu passo a máscara em gel e vou dormir com ela, tá? Então você escolhe o que você quer fazer. Ela é alecrimos e ela tem também peppermint. Não sei como é também peppermint em português. Ela vai tá limpando, entrando no teu poro, limpando, tirando toda a oleosidade. Então quando você tirar ela, você vai notar a sua pele vai tá mais clara, a sua pele vai tá com brilho natural, brilhando literalmente, a testa fica brilhando. E onde tá os cravinhos, principalmente do nariz, ela vai ficar, os poros, se você tiver poro aberto, você vai ver quando ela secar no teu rosto, tudo que é oleosidade vai ficar branco, tá? Então você vê o resultado imediato. Isso eu gosto dos produtos da Mary Cake, não é assim. Ai, daqui a 5 semanas você vai ver que sua pele vai tá melhorando. Claro, daqui a 5 semanas sua pele vai tá maravilhosa, mas a gente é bem imediatista, então eu gosto disso porque a gente vê os resultados imediato, tá? Então passa ela, deixa entre 10 a 20 minutos. Você tem uma pele sensível, eu recomendo deixar 10 minutos. Se não, pode deixar 20 minutos. Algumas pessoas quando passam a máscara de carvão vão sentir um tingling, tipo pinicando, tá? Por conta do peppermint. Não tem problema, pode deixar. Se tem rosácea, pode usar a máscara de carvão? Pode, ela acalma bastante a rosácea, tá? Um outro componente que eu esqueci que tem dentro da máscara de carvão é o feijão branco. Esse que chama Navy Bean, na verdade, em inglês. Esse feijão é azul, né? Mas na verdade ele é branco. Ele tem um componente que a Mary Kay patenteou que ele faz o clareamento da pele. Então quem tem problema de melasma, ela vai ajudar a tá clareando, assim como também a linha 3D. Por conta da vitamina B, ela vai também tá clareando a pele, tá? Então é um componente também que vai clarear a tua pele. Não vai desbotar, tá? Tu é clarinha assim como eu, ela não vai fazer mancha branca, não. Então não fiquem preocupadas com isso. Então esses são os dois que vocês podem usar. O terceiro, se tiverem dúvidas sobre uma das duas máscaras, por favor me falem. O terceiro é o Microdermabrasão. Ele é composto de dois produtos, tá? Sempre importante, quando você for fazer uma esfoliação, é ter dois produtos. Um que vai abrir e limpar o teu poro e o outro que vai fechar, tá? Muito importante um produto que vai fechar o teu poro pra que depois tu não passe um hidratante e entupa o poro, tá? Então, o que vai acontecer? Faz de conta que aqui é o teu poro. O que esse produto vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro do teu poro e ele vai limpar. Tudo que tá dentro, ele vai tirar, tá? O que ele vai tirar? Oleosidade, sujeira, poluição. Tudo que tá lá no poro, ele vai ser retirado. Ela é um Microdermabrasão. Então, geralmente você paga pra ir num spa ou numa clínica e eles fazem com a maquininha. Ele é um peeling de cristal, tá? Mesmo produto que eles vão colocar dentro daquela maquininha pra fazer o peeling de cristal na tua pele. Só que a vantagem de ter um Microdermabrasão em casa é que você sabe qual é a sensibilidade da tua pele, o quanto que você vai aguentar de fricção quando você tá fazendo a Microdermabrasão. Ao contrário de que na clínica, eles não têm noção disso. Podem até chegar a queimar a tua pele. Se tu tem uma pele super sensível, tá? Então, o Microdermabrasão, ele vai fazer isso. Ele vai entrar dentro do poro, limpar toda a impureza, tirar toda a célula morta. Honey Sockles. Madre Silva. Nunca ouvi falar. Mas tudo bem. Obrigada pela informação, Carol. Então, ele é um peeling de cristal. Ele vai tirar toda a célula morta. Alguém tava me perguntando, Nayara, sobre os pontos pretos no nariz. Sabe quando você pega assim e você sente aqueles pontinhos que estão aqui, os cravos pretos? O Microdermabrasão, quando você fizer na primeira aplicação, você já vai sentir uma diferença drástica. Quando eu experimentei a máscara de carvão pela primeira vez, pra comparar, eu fiz um lado só do meu rosto e eu comparei um lado com o outro. Qual é a vantagem de fazer um tratamento de Microdermabrasão? Ela vai tirar toda a célula morta. Tirando a célula morta, os produtos anti-idade vão estar penetrando muito mais fácil e muito mais rápido na tua pele. Vai ser muito mais efetivo a absorção dos nutrientes que a tua pele precisa do que você não fazer uma Microdermabrasão. Tirando a célula morta, célula nova tá nascendo. Pele nova e rejuvenescida vai tá nascendo, não é verdade? Então, eu super recomendo fazer um Microdermabrasão pelo menos uma vez por semana. Eu não acho que tem que fazer duas ou três vezes por semana. Por quê? Porque ela pode, que pode acontecer, você pode over, você pode estimular demais o teu poro. Eu penso em inglês e traduzo. Estimula demais o teu poro. E aí, tu pode vir a ter espinha, tá? A estimulação demais das células sebáceas. Ô meu Deus, tem que traduzir tudo. Ela pode causar a vir ter espinha, tá? Não é o produto que tá te causando. É você tá esfoliando demais. Além da conta, além do que a pele precisa. Então, uma vez por semana, eu acho que é o suficiente pra fazer o que é necessário e o que o produto fala que vai fazer, tá? Como vocês viram lá, eu tenho um background de dermatologia, então, às vezes, eu falo as coisas mesmo. Não é que, ah, fazendo uma vez por semana, esse produto vai durar um ano. Porque a quantidade de produto que tu vai colocar é mínima, tá? Então, se você for fazer o microdermabrasão hoje, o que você vai fazer? Você vai molhar o seu rosto novamente um pouquinho, você vai pôr no seu dedo, você vai massagear e aí você vai tá fazendo a microdermabrasão. Lembrando, você tá limpando o seu rosto, não é a calçada da sua casa. Então, você vai devagar, delicada. Se tá com cravo no nariz, aí você vai um pouquinho mais, tá? Com um pouquinho mais de fricção, fazendo o movimento circular. Lembrando, não é pra passar na área dos olhos, a gente não tem que esfoliar a área dos olhos, tá? Depois que você passou o passo 1, que é o de refinar a pele, você lava o rosto bem lavado pra retirar essa máscara. E aí, você seca e passa o segundo passo, que é o minimizador de poros. Ele é um sérum que vai fechar os teus poros, tá? E ao mesmo tempo, vai tá dando uma sensação bem sedosa, como se fosse perolada na pele, tá? Então, esse sérum, por exemplo, você pode usar ele todos os dias se você tem poros super abertos. Você pode usar ele depois, lava o rosto, passa o minimizador de poros e continua com o seu hidratante do dia, tá bom? Mas o passo 1, que é o de esfoliar, ele não é pra usar todo dia, só uma vez por semana, tá? Mas esse aqui pode ser usado todo dia. Então, o que é de fazer hoje? Vocês têm a opção de fazer o microdermabrasão, a máscara de carvão ou a máscara em gel. Lembrando, a máscara de carvão, ela vai ficar sequinha, ela não é aquelas que peel, tá? Ela não tira assim não, arrancando todo o cabelinho do rosto e detonando com o colágeno da tua pele. Ela é uma máscara super fácil de tirar com água morna, você vai tirando ela e ela vai saindo. Vai lavando com água morna, ela sai inteirinha, bem fácil de retirar, tá? Então, vocês escolhem qual desses vocês querem testar e me falem. Escrevam aí nos comentários qual que vocês vão experimentar, eu quero saber. Vamos lá. Preços, vamos lá nos preços das máscaras. Máscara de carvão... Ah, você escolhe, se quiser fazer agora, não tem problema. Vai escutando aí, tendo o seu momento aí de máscara, entendeu? Não pode fazer agora, pode fazer depois. Você escolhe o que você quer fazer. Você pode tomar o seu drink aí. Você vai fazer a Microdermo, né? Ok. Microdermo. Microdermo tá ganhando até agora. Adriana fazer Microdermo. Raquel, Microdermo. Tatiana, Microdermo. Preço, vamos lá, preço. A máscara em gel custa 26 dólares. Microdermo tá ganhando, Gabi! 26 dólares. A charcoal máscara, a máscara de carvão, também custa 26 dólares. Microdermo... Nossa, tá ganhando. E a Microdermo custa 60 dólares o kit, tá? Lembrando que no final, todos esses preços vão ser reduzidos com desconto. Mas só pra vocês terem uma ideia. Gel, primeiro, primeiro de gel, yay! Eu amo de gel, também. Adoro gel. Bom, então vão aí escrevendo que vocês vão participando, qual que vocês vão experimentar. E depois eu vou querer saber os resultados, se vocês gostaram delas ou não. Tá? O que vocês acharam, como que a pele ficou. Lembrando de ser bem delicada. Tá? A gente tá no spa, relaxando. O Microdermo também está no kit. Vânia, eu mandei o Microdermo. Não sei se eu te convidei ou se foi uma das minhas consultoras. O Microdermo, ele... São dois produtinhos assim. Deixa eu pegar a amostra da Microdermo pra você ver como ela aparece. Ela aparece assim, ó. É uma cor de rosinha. Ah, tá sim. Foi a Carol. Então, o primeiro passo é esse maior, mais gordinho aqui, ó. E o segundo passo, que é o sérum de poros, pra diminuir o poro, é esse pequenininho. Então, o primeiro é esse. Molha um pouquinho o rosto e faz massagem. E o segundo é o pequenininho, tá? Depois, se você lava, tira tudo. Depois passa... É, primeiro lava, passa o Microdermo, enxágua e depois passa o minimizador de poros. É isso. É isso mesmo, Raquel. Ô, Denise, misericórdia. Vai lá cuidar do seu bebê, filha. Depois você entra aqui e acompanha o resto. Vida de mãe é isso, minha irmã. Isso que eu ainda coloquei. Oito e meia da noite. Quero pra essas crianças estarem tudo dormindo. Mas... Ninguém sabe, né? As minhas, eu tenho certeza que estão lá embaixo, acordada. Não esqueçam. Se vocês marcarem o primeiro tic-tac-toe, vão falando aí pra poder já garantir o prêmio de vocês. Tá bom? Depois que lavou o rosto, não sei qual o tratamento. Sim, o carvão também, Tatiana. Ele vai estar melhorando a descoloração. Saiu depois da gravidez. Melasma pode ser, né? Geralmente, quando pós-gravidez ou durante, aparece bastante melasma. E a máscara de carvão vai estar ajudando bastante a clarear a pele. Sim, junto com a linha 3D inteira, ela vai estar clareando a pele. Mas a máscara de carvão, ela tem esse componente que a Mary Kay Pantenteou, que é o Navy Bean. Tá? Mas a gente também tem um sérum específico pra descoloração da pele, que chama o Tone Correcting Serum. Que depois eu posso conversar com vocês sobre ele, tá? Sim. Produtos específicos que eu não mandei pra vocês. Meu tic-tac-toe já tem duas linhas. Falta um! Falta um pra ser o primeiro. Vamos lá. Depois que vocês fizeram o tratamento, não sei se vocês ainda estão de máscara ou se já lavaram o rosto e terminaram, mas eu vou continuar pra poder a gente não ficar muito tempo aqui, essas crianças acordarem, minha gente. Tá bom? Vou lá falar agora um pouco, voltar pra linha 3D, né? Vamos voltar pra linha inicial. Eu parei no meio aqui, que foi depois do sabonete, porque a gente sempre vai ter que lavar o rosto antes de qualquer tratamento, tá? Lembra disso. A gente não faz tratamento nenhum com a pele suja, tá bom? A Mary Kay, quando ela desenvolveu essa linha, se você já experimentou produtos da Mary Kay antes, essa linha é super nova, ela tem só dois anos. Quando eles desenvolveram essa linha, eles fizeram um estudo e o resultado... Falta não, já tem duas linhas formadas. Tipos de homem. Então você já fez o tic-tac-toe? Temos uma ganhadora? Fala aí! Então, quando eles desenvolveram essa linha, o que que aconteceu? Eles descobriram que 80% do fator do envelhecimento da pele, da gente, não era a nossa idade. Imagina! Só 20% do fator de envelhecimento tá relacionado à nossa idade, tá? E por que que 80%? Então, esses 80% do fator de envelhecimento da nossa pele, a gente pode controlar. Que é a poluição, o quanto que a gente dorme, se a gente bebe, se fuma, se faz exercício físico, se lava o rosto, se hidrata, se passa protetor solar. Então, todos esses são fatores de envelhecimento da pele. Então, esses fatores são 80% dos motivos pelo qual a gente tem rugas. Tem! Então, se a gente pode tá diminuindo esses 80% e juntar com os 20 e aumentar pra 30, né? Aumentar o que a gente pode prevenir, eles descobriram quando foram desenvolver essa linha 3D. Por isso que eles colocaram resveratrol dentro dela. Ferrou, né, Tati? Mãe não dorme. Não se preocupa, daqui a um tempo dorme. As minhas já dormem bem melhor. Elas demoram pra dormir, mas elas dormem a noite inteira. Então, se a gente pode tá ajudando esses 80% de fatores do envelhecimento, vamos fazer isso, né? Pelo menos lavar o rosto e hidratar, não é verdade? Eu queria saber... Ai, tá ali. Vou pegar um ajudador aqui de lavar o rosto pra mostrar pra vocês. Voltei. Esse aqui é a escovinha Sonic da Mary Kay, que você vai lavar o seu rosto. Quantas de vocês já dormiu na casa da amiga ou quando era adolescente, foi dormir na casa da amiga e esqueceu a escova de dente? Alguém? Alguém esqueceu a escova de dente quando viajou? E o que a gente faz pra escovar o dente de manhã? Usa o dedo, né? Põe a pasta. Alguém já fez isso? Ou eu? Fui a única aqui que escovei o dente com o dedo. Com o dedo. Fernanda, minha xará, já escovou com o dedo também. Então, o que acontece quando a gente escova com o dedo? Não fica limpo, né? É só por cima. A mesma coisa acontece quando a gente lava o nosso rosto com a mão, só. Põe o sabonete aqui e lava com a mão. A mesma coisa. É só por cima. Raquel também. Todo mundo, minha filha, muitas vezes. Todo mundo já passou por esse perrengue de ter esquecido a escova de dente. Então, o que acontece? Quando a gente lava o nosso rosto com a mão, é a mesma coisa. A gente tá lavando só por cima. Quando a gente lava o nosso rosto usando uma escovinha, como essa ou tem muitas outras no mercado, eu não sou a louca da Mary Kay, tá? Eu falo dos produtos, o que a gente tem disponível, mas a opção de você querer eles é sua. Qual é o benefício da gente lavar o nosso rosto com a escovinha em vez de lavar com a mão, Fernanda? Ah, eu tenho pele super sensível também. Eu lavo com a escovinha, tá? A vantagem é, essa escovinha vai oscilar e lavar o nosso rosto. Oscila por 200 vezes, tá? De velocidade. E ela vai tá entrando no teu poro e lavando o teu rosto igual a escovinha de dente elétrica. Mesma coisa. Quando o dentista tá lá e te recomenda a manual ou a elétrica, né? A elétrica vai limpar melhor. Mesma coisa com a escovinha elétrica. Ela vai tá lavando melhor. Uma coisa que eu não gostava dessas escovinhas era que tinha que colocar pilha. Essa daqui, ela não tem. Ela é a bateria. Então, você coloca um cabinho aqui, liga no computador ou na tomada e ela carrega, tá? Ela pode ir embaixo da água, na banheira, no chuveiro. Depois ela tira isso aqui e a gente pode lavar. Eu coloco na máquina de lavar a louça. Na minha pra desinfetar. Tá? Então, eu ponho o sabonete aqui, molho e lavo o rosto. Quando lançou, eu falei, ah, isso aí é invenção. Ninguém faz isso. É mais uma coisa que eu vou ter que adicionar ao meu dia. Aí, eu fiz um teste. Lavei o meu rosto com a mão. Sequei bonitinho. E aí, eu molhei novamente e lavei com isso aqui. Depois que já tinha lavado o rosto com a mão, ainda tinha sujeira. Aqui dentro, mostrando nas cerdazinhas. Ela é super macia, super fácil de aplicar. Uma outra vantagem dessa escovinha é que ela vem com um massageador. Então, esse massageadorzinho aqui, ele vai estar ajudando... Ai, ela é uma delícia. Ele vai estar ajudando a estar colocando o sérum, por exemplo, o sérum do microdermo, que eu não sei mais onde foi parar. O sérum minimizador de poros, ele vai estar ajudando a penetrar melhor o sérum. Além de estar fazendo massagem no rosto e ativando as células, tá? Então, fica a dica da maquininha. Se vocês não usaram ou nunca experimentaram, ela é maravilhosa. Vem com essas duas cabecinhas. Ok? Vamos lá. Acho que já deu tempo. Todo mundo lavar o rosto, secar, tirar tudo. O próximo produto que a gente vai aplicar... Eu vou tirar os meus óculos daqui a pouco pra explicar. É o dos olhos, tá? É o eye cream. Eu enviei também o eye cream pra vocês. Como que a gente vai aplicar produto na área dos olhos? E por que que a gente usa um hidratante diferente da área dos olhos do que o hidratante do rosto, né? Muitas pessoas perguntam. Primeiro, quando essa área aqui ao redor dos nossos olhos, ela é sete vezes mais fina do que o resto do nosso rosto. Então, por isso que tem um hidratante específico pra cá, diferente desse. O pH também é diferente, tá? A área dos olhos é a área que a gente vai envelhecer mais rápido na região dos olhos, porque essa pele é super fina. Então, por isso que a gente tem um hidratante específico pra lá. A textura dele é super diferente do hidratante do teu rosto. Você vai notar quando você aplicar. Como que a gente aplica ele? Você vai colocar... Eu vou mostrar aqui. Será que ainda tem? Pronto. Você vai colocar essa quantidade aqui, bem pouquinho, muito pouco mesmo. Você vai dividir em dois. Tá? No dedo anelar. Sempre usa o dedo anelar, porque ele é o dedo mais leve, que vai ter menos fricção, tá bom? Então, você vai, passa o dedo anelar, só que eu não vou passar por cima da minha maquiagem. Então, o que você vai fazer? Você vai dar batidinhas no osso, tá? Esse osso aqui, orbital, você vai estar dando batidinhas embaixo. E em cima também nessa parte. Por que em cima? Porque a gente quer firmar essa área aqui dos olhos pra não cair. Eu não sei vocês, mas a minha mãe já fez aquela cirurgia de tirar aquela pele que cobre o olho, tá? Eu não quero fazer nem tão cedo. Então, eu uso o meu creminho dos olhos de manhã e à noite. Vocês vão ver que esse creme, se vocês estiverem passando, ele é super leve. A absorção dele é super rápida. Ele não fica gorduroso, assim. Ai, meu Deus, não vou passar a maquiagem por cima disso, né? Muitas vezes eu pensava. Ele é super leve, então dá pra usar ele de manhã e à noite, tá? Duas coisas que eu quero falar pra vocês com relação à região dos olhos. Pra vocês terem cuidado em produtos pra comprar. Já falei, eu não sou a doida da Mary Kay. Tô aqui pra passar a informação. Ai, agora eu tô vendo vocês. E duas coisas. Primeira coisa que vocês têm que eliminar da vida de vocês. Produto ou demaquilante ou qualquer produto na área dos olhos que contém álcool. A maioria dos demaquilantes tem álcool. Por que que tem álcool? Porque bateu no rímel, bateu na máscara dos cílios e ela vai embora. Ela sai rapidinho, certo? Mas o que acontece? O álcool, ele vai desidratar, principalmente a região dos teus olhos, super rápido, como se fosse uma queimadura. Não tem volta, tá? Então ela vai super desidratar essa área. Por que que eles fazem isso? Pra poder eles te venderem o creme dos olhos. Porque tu vai ter curgas muito mais rápido. E aí tu vai voltar lá e vai comprar o creme pra área dos olhos, tá? Então, evitar qualquer produto que tem nos ingredientes álcool pra área dos olhos, tá bom? Segundo ingrediente que você vai ter que evitar, nunca vai poder usar. Produtos que tem óleo, contém óleo dentro dele. A maioria, de novo, dos demaquilantes tem óleo pra remover a maquiagem super rápido. A gente tem que evitar esses produtos com óleo. Por que, Fernanda? Porque esses produtos contém óleo, ele vai ser absorvido super rápido. Porque a pele aqui é sete vezes mais fina do que o resto do rosto. E esse óleo vai aumentar a olheira. Então, pra mãe que já não dorme, que já tem olheira, naturalmente, a gente não quer aumentar ela. A gente quer tirar ela, não é verdade? Então a gente vai ter que evitar dois produtos. O que contém óleo e o que contém álcool, tá? Se a gente não pode melhorar, também piorar, a gente não vai estar contribuindo pra isso, não é verdade? Esse produtinho aqui pra área dos olhos, esse é um hidratante. Pra região dos olhos específica, ele vai fazer... Ele tem três funções. Ele vai estar hidratando, ele vai estar ajudando a clarear essa área, então ajudando a tirar as olheiras. E a ruga também. Não tem álcool e nem óleo. Não. Ele tem água e vegetais, extrato vegetal. Tá? Então é tanto que quando você passa, ele seca rapidinho. Ele não vai arder. Quando tem álcool, geralmente arde, pinica. Então, eu vou pegar ele aqui pra você ver. Eu ia colocar o meu, mas o meu tava quase acabando, então eu não trouxe. Esse é o demaquilante. Ele é super famoso, ganhou todos os prêmios aí das revistas, de tudo quanto é lugar. Esse é o demaquilante da Mary Kay. Ele é bifásico, ele não tem óleo. Primeiro que tem dizendo aqui, oil free. Não sei se dá pra ver. Ele não contém óleo nenhum e nem álcool, tá? Então, quando você vai usar, você balança, você mistura, porque ele é um bifásico. Você coloca ele no algodão e você vai segurar, pressionando em cima, assim. O demaquilante, ele custa 20 dólares, eu acredito. Deixa eu confirmar. Isso, 20 dólares, tá? Você vai segurar ele assim pra ele tá amolecendo a maquiagem que tá no teu olho. E você vai limpar assim, tá? Não faz assim, porque você tá fazendo fricção. Você vai tá criando rugas finas de expressão, tá? E você vai perder os seus cílios também, não é verdade? Então, sempre quando você for limpar, tirar a maquiagem, sempre tira nesse sentido. Se, ah, Fernanda, tem bastante maquiagem, eu tô colocando máscara em cima de máscara pra ficar aquele negócio gigante. Ok, limpa duas, três vezes, mas com cuidado pra você não tá causando uma ruga que não precisa e também não tá perdendo o teu cílio. Quando tu perde o cílio, ele demora três meses pra nascer de novo, tá? Se tu perde o mesmo, três, quatro vezes, ele não nasce mais, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa. Muitas vezes, ah, tá todo mundo usando a marca tal. Eu vejo muito nos grupos do Facebook. Que produto vocês usam pra isso, pra isso, pra isso? Aí vai 500 mil pessoas, tô usando esse, 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 esse. Você vai lá, você usa o que foi mais votado. Você compra o que foi mais votado. Mas você não sabe o que que tem dentro, o que que vai te causar uma irritação ou descoloramento na pele, muitas vezes. Ou uma ruga, porque aquele produto tá sendo feito pelaquela marca pra você tá comprando um outro produto junto, entendeu? Então, a gente nunca sabe o que tá por trás. Então, eu gosto sempre de educar as minhas clientes pra, na próxima vez que elas forem comprar, isso não quer dizer que a pessoa vai comprar só produto da Mary Kay. Mas ela vai saber o que ela tem que evitar, pelo menos, tá? Se ela quiser ajudar o meu business, a minha economia local, a minha casa, deixar o dinheiro dela aqui na minha família, ótimo. Mas se não, pelo menos, ela aprendeu alguma coisa durante a sessão, o tempo que ela passou na minha frente, tá? Então, cuidado com os produtos que vocês compram por aí. Uma coisa super importante sobre os produtos da Mary Kay, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque eu tinha pele super ruim, por conta do eczema, da minha rosácea tipo 2, todo produto que você usar, comprar, você pode usar ele, e tiver um dedinho de produto sobrando, você pode devolver, ter o seu dinheiro de volta, ou você pode trocar por qualquer outro produto da Mary Kay. A gente, como consultora, a gente não perde nada com isso. A empresa tem mais de 50 anos, 56 anos, e eles honram essa certificação de 100% de garantia ao cliente. Porque, como eu falei no começo, nenhuma linha é feita pra específica aquela pele, entendeu? Às vezes, a Nayara começa a usar essa linha. Ah, eu tô achando ainda, Fernanda, que esse sabonete tá deixando a minha pele ainda oleosa. Eu quero trocar pelo sabonete da linha Botânico. Troca na mesma hora, até a gente achar uma coisa que vai se adaptar ao teu tipo de pele. Não é uma receita que vai pra todo mundo, entendeu? Ok? Então, passou o dos olhos, a Makeup Remover Removedor custa 20. O hidratante da área dos olhos, ele custa 47, 44. Não, 47, 44, tá? Aí, o próximo que você vai passar, ou é o do dia, ou é o da noite. O hidratante do dia, ou o da noite. O do dia, ele tem em duas formas. Um com protetor solar, fator 30. Ah, que bom! Ganhei o dia já. Então, o com protetor solar, fator 30, ou pra aquela pessoa que, por exemplo, com a pele complicada, igual a minha, que tem alergia a protetor solar, eles têm o do dia sem protetor solar, tá? Então, tem dois. Um com protetor solar, fator 30, que é o do dia, ou do dia, só o hidratante, sem protetor solar, ok? O dia, ele vai fazer a proteção da tua pele, e o da noite, ele vai super hidratar. Ele é bem mais grossinho, tá? Eu tenho até as informações do que tem dentro dele, peraí. Deixa eu achar. Aqui. O do dia, o componente principal dele é um extrato de cactus, tá? Aquela plantinha bonitinha mesmo. Então, ele tem extrato de cactus, e esse extrato, ele vai estar fazendo, ajudando no rejuvenescimento da pele, ao mesmo tempo que está hidratando, tá? Pode sim. O minimizador de poros, ele é só um cero, ele não é um hidratante. Então, a pele ainda está necessitada de uma hidratação, tá? É pra passar por cima, sim. Ai, que bom, meninas! Obrigada! O da noite, o fator principal, o ingrediente principal dele é o... Agora, como que eu traduzo isso? Carol, meu botão de português. Apricot. Damasco. Ele é feito de extrato de damasco japonês, tá? Apricot é damasco, lembrei. Então, o do dia, ele, o extrato dele, a fruta que tem dentro dele, ele é o cactus, do Nepal, e o da noite, é o damasco japonês, tá? Toda essa linha, lembrando, ele tem o maravilhoso resveratrol, tá? Quanto... Tá vendo esse tubinho aqui? Qual é a quantidade que você vai passar no seu costo? Vai rindo, né, Carol? Eu falo, assim, não é porque... Ah, não, a Fernanda, ela é fresca, ela só fala inglês, né, minha gente? É porque eu aprendi, basicamente, a falar inglês junto com a Mary Kay. Porque quando eu cheguei aqui, eu falava zero de inglês, mas eu aprendi tudo na linguagem, em inglês, todo o meu treinamento foi em inglês. Então, eu decorei tudo na minha cabeça em inglês. E aí, quando eu vou fazer festa em português, eu fico tudo traduzindo na cabeça. É super difícil a tradução. Então, a quantidade que vocês vão usar é essa quantidade. Isso aqui dá pra passar no rosto, ainda dá pra passar no pescoço. Pelo amor de Deus, não esqueçam do pescoço. Você já viu aquelas velhas que fez um monte de plástica e a pele é toda esticada e o pescoço é todo engilhado? Pelo amor de Deus. Passem os cremes no rosto e no pescoço. E eu ainda digo, passa na mão também o da noite pra estar hidratando a mão, porque o primeiro sinal de envelhecimento que as pessoas vão ver em você é a mão e o pescoço. Então, vamos hidratar a mão também e o pescoço. Não esqueçam. A gente sempre brinca, mas é verdade. Creme pro rosto é do rosto até aqui, né? até o peito e a maquiagem daqui pra cima. Então, produto pra pele do rosto pro peito e a maquiagem do queixo pra cima, tá? Não esquece. Passa o creminho no rosto. Por que a quantidade é tão pequena, Fernanda? Porque esse produto é altamente concentrado, você não precisa de grandes quantidades. Você vai ver como ele é grossinho, como ele hidrata super rápido e conforme você vai usando, a quantidade que você vai aplicar diminui. Você não precisa passar um litro de creme hidratante na sua pele pra tá fazendo o efeito necessário, tá? Às vezes, principalmente no do dia, você vai ver aqueles hidratantes que você passa e fica depois descamando, assim, um negócio branco saindo e você não sabe o que que é. É uma delícia, não é o cheiro, mas não tem fragrância dentro deles. São só os extratos mesmo, por isso que eu quis dizer de onde é que vinha sair o cheiro, tá? Pra vocês saberem que não é fragrância adicionada ao produto, não. Então, aquele negócio que fica descamando, assim, branco, principalmente no creme do dia, não é problema do creme, né? Porque você passou demais, tá? Então, diminui na quantidade. Esses produtos aqui, essa linha inteira, ela vai te durar entre seis a oito meses, usando todo dia, manhã e noite, tá? Então, quanto custa cada produtinho desse? O do dia 47 e o da noite 47. Quando você compra o kit junto, você tem um super desconto, tá? Eu falei os preços separados, só pra vocês terem uma noção, depois faz o cálculo aí, mas eu vou dar os preços bonitinhos com desconto pra vocês. mais alguma coisa que a gente tá esquecendo? Falei de todos eles? Acho que a gente experimentou todos os produtos. Amanhã, vocês vão poder usar o do dia, eu quero saber o que vocês acharam, tá? Por favor, escrevam aqui depois cada comentário que vocês fizerem depois da live com a experiência de vocês com esses produtos. Também vai contar pontos pros sorteios, eu vou estar fazendo os sorteios amanhã, durante o dia. O lip gloss, é verdade, eu mandei o lip gloss. Eu tenho um... Pera aí. Eu tenho uma brincadeirinha aqui pra falar com vocês sobre as bases. do consultoria de maquiagem também, a gente pode marcar uma segunda sessão só de maquiagem, eu posso mandar as amostrinhas de maquiagem pra vocês, pra gente fazer um super look. Eu fiz esse aqui, ó, bem facinho, ó, com três cores, super fácil, eu posso, eu fiz com esse aqui, ó, com essa paleta aqui. Eu usei essa cor, essa cor e essa cor. A gente pode fazer uma segunda... É, escreve aí embaixo, eu quero, eu quero, eu quero os componentes da área dos olhos. Ele não tem, ele não tem nenhum, nenhum tipo de... de componente chave, não, então ele não tem, você não sente cheiro nenhum, tá? Se vocês quiserem fazer uma sessão com as amigas de vocês, maquiagem. Se vocês quiserem fazer reunião com as amigas de vocês, chamarem as amigas pra gente fazer pelo Zoom, eu também posso mandar o pacote pra vocês e pras amigas, e aí a gente faz pelo Zoom, a gente pode se ver, e aí vocês podem falar ao mesmo tempo comigo, fazendo uma sessão mais interativa, a gente pode fazer pelo Zoom de maquiagem, tá? Escreve aí que você quer ser a minha hostess, a minha anfitriã, ou da Carol, né? E a gente vai entrar em contato com vocês, e vocês podem estar, a gente pode fazer pelo Zoom, e vocês podem chamar as amigas e vocês ganham brindes de anfitriãs, quando vocês são as anfitriãs, vocês ganham produtos grátis. Então, vão escrevendo aí se vocês querem ser anfitriãs. deixa eu procurar aqui mais informações sobre o creme dos olhos, que alguém me perguntou. Olha, antes da Mary Kay, minha gente, antes da Mary Kay, eu nunca usei maquiagem. Antes da Mary Kay, eu nunca usei maquiagem nenhuma. galera, eu passava o batom, e o batom era tudo que eu podia fazer na vida, tá? O resto era assim, tava maquiada demais. Não, a Carol mora em Kitchener, ela mora perto de Toronto, e eu moro em Ottawa. Mas, como vocês sabem, a Mary Kay não tem limites, e ainda mais com a internet, né? A gente pode ir pra qualquer lugar. que legal, e quando vocês fazem pedidos, através de mim ou da Carol, a gente não cobra correios, taxa dos correios, é tudo incluso, tá? O último, vocês podem passar o gloss pra ficar assim, linda e maravilhosa, e ir lá mostrar pro marido, dar um beijinho lá no marido, lembrando que o dia das mães tá chegando, vocês estão no lucro, porque tá todo mundo em casa, sendo mãe, professora, aguentando os maridos em casa, quem tá com o marido em casa também, então esse ano nós estamos no lucro, no presente do dia das mães, não é verdade? Uma coisinha que eu não falei pra vocês, que não tinha como eu mandar isso aqui pra vocês testarem, mas lembrando, todos os produtos tem 100% de garantia, então caso vocês quiserem comprar pra testar, tem garantia. se você quiser ingredientes específicos, ele geralmente vem na caixinha, tá? Mas se você quiser saber de algum produto específico, a gente pode mandar, eu posso mandar individual pra você. Esse é o tratamento dos lábios, muitas vezes no inverno aqui a gente sofre bastante com o lábio ressecado, essa é uma ótima dica pra quem fica descascando, sabe? A gente tem um esfoliante pro lábio, ele é feito de manteiga do carité e açúcar, tá? Então passa ele quando tá super ressecado, escamando, passa ele, faz movimento circular, tira ele, geralmente eu faço no banho. E aí passa o bom, que ele é um hidratante, que vai hidratar o teu lábio por até 6 horas, ele também é feito de manteiga do carité. Ai, que bom! Bom, vamos fazer um recap antes da gente terminar do que foi que a gente falou e vocês depois me falam qual produto que vocês gostaram mais de experimentar. A gente falou o primeiro de todas as linhas, né? Arruma a criança emprestada aí, Isabela. Eu tenho duas, mas eu posso te emprestar um. A Carol tem quatro, ela pode emprestar uma também. Fala que é um presente de quarentena. Bom, a gente falou da maquininha de lavar o rosto, eu falei do sabonete 4 em 1, falei também do do dia, que tem protetor solar 30 e outros não, eu tô rindo da mensagem. O da noite, também o hidratante noturno, eu acabei de falar do dos lábios, né? O kit dos lábios. Outro hidratante da área dos olhos. Quanto custa o kit dos lábios? Custa 16 cada, 32, tá? Os dois juntos. Duram eternidade, porque você só vai passar o esfoliante quando você sente que tá descascando, mas o hidratante eu uso todo dia, principalmente antes de dormir, porque a casa com aquecimento ou no verão com ar-condicionado vai continuar ressecando a pele, né? Então eu uso ele o ano inteiro. Eu falei também do demaquilante da área dos olhos, né? Esse aqui bonitão. A gente falou das três tratamentos que vocês são muito sortudas, porque quando eu faço a sessão ao vivo e a cores, eu não dou esses três tratamentos, não. Ela escolhe e aí ela faz o que ela quer escolher na hora, mas aí eu mandei tudo pra vocês, vocês podem ficar fazendo tratamento a semana toda. Microdermo, máscara em gel e máscara de carvão. Todos esses produtinhos que a gente experimentou hoje. E todas que escreveram eu quero, eu quero, eu quero, eu vou contactar vocês pra gente fazer, voltar aqui e fazer a sessão de maquiagem, mas aí eu mando os samples de maquiagem pra vocês brincarem junto comigo. Claro que tudo não vai dar pra mandar, porque infelizmente a gente não tem tudo, já mostra, mas a maioria dá pra mandar. Tá? Uma outra coisa rapidinha que eu vou falar pra vocês, uma última coisa, que é sobre a maquiagem. A gente tem vários tipos de base, quatro tipos de base, tá? Tem a base líquida, a base em pó, a base em creme e tem o CC Cream, que é isso aqui. CC Cream, ele é uma base super leve que tem fator de proteção 15, tá? Às vezes, a gente fala assim, quando a gente, quando eu fizer a aula de maquiagem, eu vou mais dentro desse assunto, mas pra falar rapidinho, só pra vocês ficarem ligadas. quando a gente passa a base no rosto com o dedo, com as mãos, né? O que que acontece? A gente transfere bactéria das nossas mãos pro nosso rosto e a gente, também, a gente tem olhos que tão na pontinha dos dedos que vai também ir pro nosso rosto, tá? O que que acontece? Aqui, rapidinho, quando a gente passa a base com o dedo, o que que acontece? Vai ficar uma parte, faz de conta que você quer o rosto, tá? Vai ficar uma parte com base e o resto sem base. Então, vai ficar aquele negócio, uma parte tem muito, outra parte tem pouca. Nunca vai ficar uma base uniforme, tá? Quando você passa a sua base com aquelas esponjinhas, tá? Pode ser a esponjinha do Dolarama que joga fora, que é um excelente casinha pra criar a bactéria. Eu espero que se vocês usem esponja que seja um descartável ou se for aqueles Beauty Blender que vocês lavem todas as vezes antes de aplicar a base, tá? Acontece quando usa com a esponja. Vai ficar pouco na pele e um monte na esponja. Isso quer dizer que você vai precisar de mais produto pra você completar a sua make, tá? Você vai precisar de colocar mais produto que a sua esponja vai sugar bastante produto pra ela. Então, você vai gastar mais base, tá? E a terceira opção que é a que eu mais gosto é quando você usa uma brush pincel. Um pincel. Quando você usa um pincel de base, o que que acontece? Fica super uniforme, né? Na sua pele o pincel e ele é super prático de lavar. Como que lava o pincel, Fernanda? Você pode lavar com aqueles detergente líquido, põe lá e lava na mão. Ou você pode, se você tem alergia ou pele sensível, você pode lavar o seu pincel com o seu próprio sabonete que você lava o seu rosto, tá? Então, fica a dica bem rápida da maquiagem qual a diferença de você estar aplicando com a mão, com a esponja ou com o pincel. Quando a gente fizer a nossa sessão, eu vou fazer esse teste aqui pra vocês verem ao vivo, mas hoje eu não queria me prolongar tanto pra não demorar que a nossa sessão já tá bastante demorada, tá? Última coisa, me mandem a foto do Tic Tac Toe de vocês que eu quero ver depois e eu não poderia deixar de falar sobre a oportunidade. Quanto que custa pra se tornar uma consultora Mary Kay? Geralmente custa 85 dólares, você compra um kit e aí a gente vai, treina você e você passa a se tornar uma consultora, mas esse mês até o final do mês de maio a Mary Kay tá com a promoção que você paga apenas 24 dólares pra você se tornar uma consultora. Vem com um mini kit, um micro kit com samples e vem comigo dentro do kit porque eu sou diretora aqui no Canadá e eu vou tá te treinando passo a passo trabalhando junto com você assim como eu tô trabalhando com a Carol lá em Kit, né? Tá bom? Então, se quiserem mais informações sobre a oportunidade, eu coloquei um vídeo pra vocês verem, podem me perguntar no privado ou aqui mesmo e eu vou ter o maior prazer de falar pra vocês sobre a oportunidade. eu enviei pra vocês uma folhinha assim com os kits, né? As promoções. Então, vamos lá. Primeira promoção, o kit milagroso que é o Miracle Set que é esse daqui, tá? O que que vem nesse aqui? Vem um sabonete, vem o do dia, vem o da noite e vem o dos olhos. Vem esses quatro produtos é o kit completo, tá? O kit básico pra você usar todos os dias, ok? Quanto que custa esse kit inteiro? Se você comprar ele separado e você calcular, ele vai custar 170 dólares. Mas, se você comprar ele como um kit, ele custa 159, tá? Vai te durar entre seis a oito meses. Com a vantagem de comprar o kit, você vai estar usando a linha inteira e um produto vai complementar o outro, tá? Qual a vantagem? Outra vantagem, quando você compra o kit, você pode escolher um produto com 50%. Tem aqui, vocês podem escrever aqui do lado 159 e você ganha um produto, qualquer um desses outros que vocês gostaram com 50%. Por exemplo, qual é desses produtos que vocês gostaram? A máscara de carvão pode ter 50%, o demaquilante da área dos olhos, a máscara em gel, ou o kit microdermabrasão também pode sair com 50%. Então, em vez de 60 dólares, ele pode vir por 30, tá? Segundo kit, segunda opção, aqui vocês podem escrever aqui do lado, é o Miracle, Ultimate Miracle Set, não é verdade? Então, o que que tem nele? Ele tem o kit básico de todos os dias, que é esse aqui, o kit 3D. ele vem com o microdermabrasão, tá? E ele vem com uma base, sei lá qual é a base que você usa da Miracle, se você nunca usou, a gente vai achar uma pra você. Tá? Então, todos esses, esse kit aqui todo, quanto que ele custa? Se você comprar ele todo separado, produto por produto, ele vai sair por 268, mas quando você compra o kit completo, ele custa 195, tá? Qual a vantagem? Você vai estar economizando dinheiro e quando você compra ele, você pode adicionar dois produtos com 50%, então pode ser qualquer outro produto que você quiser. Quando terminar aqui, eu vou mandar o link pra vocês da revista, vocês podem olhar. Eu não envio a revista pra vocês pelo correio, porque essa revista vai já ser trocada por uma nova revista. Então é muito mais fácil vocês baixarem o aplicativo da revista e ter sempre uma revista nova do que eu ficar em vez de estar reciclando, né? Salvando o planeta e vocês terem uma revista desatualizada porque ela vai já sair de linha, tá? O terceiro kit que é o completo, esse aqui com toda a linha da Mary Kay, basicamente tudo, né? Que vem o kit 3D com a escovinha de lavar o rosto, vem com um primer antes de passar a maquiagem, vem com a base, o microdermo, o demaquilante dos olhos, vem com rímel, vem com lip gloss ou batom que você usou, vem com o kit dos lábios também que eu falei dele e vem com o kit das mãos e vem com a bolsinha roll up. Cadê a bolsinha? Deixa eu pegar pra vocês verem. e o cachorro late. Vem com essa bolsinha aqui também, tá? O que que é essa bolsinha? Seu bolsinha é assim, você pode pendurar ela no banheiro, ela tem um negocinho de pendurar aqui, tá? Pendura lá em vez de tá aqueles produtos tudo espalhado lá na sua bancada que seu marido deve adorar, só que não. Você pode colocar todos os seus produtos aqui pendurados lá de trás da porta do banheiro, tá? Ou se você vai pra academia ou viajar, você pode tirar os bolsinhos e levar. Uma coisa legal dessa bolsa também é que eu coloco os bolsinhos pra lavar na máquina de lavar louça, tá? Se tiver sujo é super fácil de lavar. Depois, você pode dobrar ela e levar ela pra qualquer lugar pra viagem, tá? Então, o Cadillac, a coleção Cadillac são todos esses produtos aqui que eu mostrei pra vocês. Quanto que custa? Sempre bom saber, né? Vai que tem um marido bem generoso. De separado, todos esses produtos custariam R$575,00. Na promoção, custa R$399,00. Qual a vantagem? Você tá economizando dinheiro, você vai ter toda a linha completa e você pode ainda adicionar três outros produtos com 50%, tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa sessão, da nossa hora de descanso de spa. Se vocês quiserem adquirir qualquer um desses produtos, vocês podem pagar com cartão de crédito ou fazer e-transfer. A gente também faz parcelamento, então eu vou tá entrando em contato com vocês pra enviar o formulário de feedback pra ver o que vocês acharam da sessão e se vocês quiserem alguma coisa ou informação sobre algum outro produto que eu não falei, por favor, entre em contato comigo pelo formulário ou por aqui mesmo. Vocês têm meu telefone também, tá bom? Um beijo, meninas, fiquem com Deus, obrigado! O que mais vocês gostaram? Postem aí porque é o cheque do coração que a gente quer saber se fez um bom trabalho. Então, obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação, obrigado por terem me dado essa oportunidade de entrar na casa de vocês e passar esse tempinho juntas, esse tempinho só de mulherzinha que a gente aprende um pouco sobre como cuidar da nossa pele. E eu vou enviar a data sobre a nossa aula de maquiagem, vou querer saber quem quer participar para poder eu estar enviando as amostras de maquiagem para a gente brincar junto, tá bom? Um beijo, meninas, fiquem com Deus, adorei conhecer vocês, obrigado por tudo, tchauzinho, agora eu vou dormir. Tchau! Tchau!